Hoje eu vou falar para vocês sobre a instalação de equipamentos. Só para lembrar aqui, nós saímos dos aspectos regulatórios e entramos na questão de quando reparar e quando utilizar o pensamento sistêmico ou trabalhar em atividades de gerenciamento. Então hoje nós vamos falar sobre instalação e reparos, instalação de equipamentos. E no próximo vídeo, as outras tarefas relacionadas à infraestrutura. Então, uma revisão da aula anterior, a gente falou que você tem que balancear as atividades, quando fazer atividade mão na massa, o hands-on, e quando fazer gerenciamento. Por exemplo, a gente falou sobre quando é que os profissionais reparam. Por exemplo, é o caso da indústria, o indivíduo opta por trabalhar com service, ele vai trabalhar com reparo. E o que a gente falou que espera que o profissional, independente se ele faça reparo, independente se ele faça gerenciamento, é que ele conheça o princípio de funcionamento do equipamento, o que ele faz e como ele está ajudando o paciente. E também falamos que depende muito no hospital que você está, o tipo de decisão que você é chamado para tomar. Isso também vai acabar dirigindo as atividades que você faz como um profissional da área de engenharia clínica. Então hoje, instalação de equipamentos. E aqui, falando em termos de Brasil, nós temos o que? A RDC50, que direciona como o projeto hospitalar deve ser feito. Entramos com os arquitetos hospitalares, fazendo estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo de arquitetura, que dá a base para a elaboração dos projetos complementares, que são vários e dependendo do tipo hospital, tem várias particularidades. A gente tem hoje no Brasil poucas empresas que fazem esse tipo de serviço e a demanda é muito grande. Tendo o projeto arquitetônico na mão, os projetos complementares na mão, todos eles, normalmente faltam os projetos dos equipamentos médicos. O hospital já pode ir ao mercado e procurar selecionar uma construtora. Tendo selecionada a construtora, ela vai executar aquele projeto, as áreas que estão aguardando, ou espera, em hold, elas vão acabar sendo complementadas com informação que o profissional da área de engenharia clínica passa a suprir para o processo. É uma atividade multidisciplinar e é importante que o engenheiro clínico, o profissional da engenharia clínica, participe desse processo desde o início. Um exemplo, os manuais dos equipamentos médicos de operação e de manutenção, eles existem, são únicos, os equipamentos são muito iguais aos outros, mas cada hospital é diferente. Então é no momento da obra, da construção e do comissionamento, que é o recebimento, aceitação daquela obra, a gente tenha todas as instruções para operar todos os dispositivos que foram incluídos naquela edificação. Então, o hospital decidiu comprar um equipamento, você vai ter problemas para participar da solução de algumas questões, como por exemplo, se o hospital é novo, se ele está trocando, se ele está substituindo, se ele está ampliando, tudo isso conta naquilo que o profissional da engenharia clínica vai atuar. Espaço, tem equipamento, nós vamos falar do espaço, das questões de infraestrutura, atuação durante a aquisição e transporte, fixação e montagem eletromecânica, o startup, o treinamento e a operação propriamente dita. Questão do pé direito, tem equipamento que exige pé direito, por exemplo, foco cirúrgico ou mesmo ressonância, angiógrafo. A ressonância tem uma área ideal para evitar a blindagem e necessidade de blindagem magnética, por exemplo. A questão de carga, tanto no teto quanto no piso, tem que ser calculada, ver se precisa de reforço. O que vai acontecer com relação à manutenção do equipamento, por exemplo, durante a obra? Toda infraestrutura, todo equipamento requer uma estrutura. Uma ressonância requer uma estrutura, uma infraestrutura e a água e a autoclave também requer uma infraestrutura. Vocês vejam, autoclave requer elétrica, aterramento, estabilidade, então a potência alta normalmente que tem que ser entregue. Requer comunicação em dados, hoje é possível uma autoclave falar com a outra e você gerenciar a autoclave. Não está disseminada essa tecnologia, mas ela já existe, está disponível, desde que você tenha comunicação e uma forma de transmitir dados. A água precisa de água tratada, água de osmose reversa, precisa de água comum para fazer a bomba de vácuo funcionar, precisa de esgoto, precisa de climatização, tudo isso com autoclave. Na ressonância, praticamente, eu tenho as mesmas necessidades, com algumas especificidades, mas eu preciso de água gelada, blindagem magnética, de radiofrequência, tem que estar blindado com relação à água, tem um problema de carga térmica muito grande, que tem muita coisa de madeira, então uma carga térmica, do ponto de vista de incêndio, é complicado. Todos esses aspectos, é importante que o profissional da engenharia clínica e conhece o equipamento, contribua com o hospital nessas etapas. Feito a aquisição do equipamento, que é um processo totalmente particular de cada equipamento, você tem as empresas, o hospital, o fabricante, a transportadora e a obra, propriamente dito, que enquanto a obra não é entregue, ela tem um conjunto de responsabilidades, ela tem que participar disso. Transportador e fabricante, quanto melhor eles se conhecerem, melhor. Tem várias empresas hoje no Brasil, com experiência boa, nós temos um vídeo até no nosso canal, que é a engenharia clínica no transporte vertical de equipamentos, depois vocês dão uma assistida lá, para ver como que é o panorama. O transporte, propriamente dito, ele pode ser nacional, internacional, vir de avião, vir de navio, então tudo isso afeta o prazo de entrega da obra, tem que ser acompanhado em cada fase que está, tem todas as questões e eu tenho que preparar os requisitos de obra para quando esse equipamento chegar. Tem equipamento, como por exemplo a ressonância, o ideal é que você tenha água gelada disponível na hora, ele chegou, colocou, posicionou, liga a água gelada, é o que precisa. Autoclave, posicionamento da autoclave, eu tenho a questão do comprimento dela, se eu for fazer o encaixe, o enclausuramento dela, a largura, a distância entre as paredes, os fechamentos, os acabamentos, ou com aço, ou com drywall, enfim, ou com fórmica, tem vários tipos de acabamento, mas isso tudo tem que ser informado para a construtora em tempo da coisa acontecer na maneira certa. A ressonância, por exemplo, tem o isocentro, que é o 0, 0, 0 dela, a gente trabalha lá com 3D, você tem que imaginar o equipamento sempre 3D, e ela requer o posicionamento do isocentro, isso é feito na montagem eletromecânica. Tem equipamentos que têm uma série de acessórios, que você tem que ver, espaço, carro de transporte, os racks, da termos infectora, o rack para material cirúrgico, o rack para circuito respiratório, tudo isso ocupa espaço, tem que ser conhecido as dimensões, para que o projeto arquitetônico saia sob medida, imobiliário, por exemplo. E já na ressonância tem um conjunto de outras instalações complementares que a gente também tem que contribuir informando. Tem monitor, aparelho de anestesia, rongados medicinais, a bomba injetora de contraste, que se comunica com o equipamento. Então tem todo esse contexto que falta nos projetos complementares e que é suprido durante a obra. Tem algumas empresas, muito poucas empresas que trabalham com isso, mas tem trabalhado muito bem, se especializaram em ajudar o hospital a fazer essa transição de fazer equipagem, equipar o hospital. Já desde o início da... desde o primeiro risco, eles estão juntos. Tem a questão do startup, que tem que fazer a configuração do equipamento desde a data, da hora, até senhas, quem pode acessar, como que ele vai se integrar na rede, como que ele vai ligar com o PAX, como que vai ser feita a transição de dados, se tem uma estação de trabalho remota. Tudo isso tem que ser configurado. Os softwares conferidos, se o software que for comprado foi o que foi instalado, versão de software, tudo mais, atualização de software. Tudo isso é feito durante o startup. Aí eu tenho o software de operação, de manutenção, e pode ter software não de gestão embarcado junto do equipamento. E depois, startup, faz-se uma documentação de entrega de startup. Daí, a partir dessa entrega, o treinamento, tanto o treinamento do operador, como o treinamento técnico, como o treinamento técnico durante a obra, porque alguns equipamentos, eles são pré-instalados, eles ficam muitos dias, às vezes, na obra. Então, tem que ser cuidado, tem que ver tensão, pressão de gases, valores de corrente elétrica, qualidade do fornecimento de energia elétrica, algum indicador que o equipamento próprio tenha, a gente tem que analisar, acompanhar. Então, esse cenário de treinamento. Esse aqui acontece antes, acontece antes, mas esses dois têm que ser feitos, e tem que ser feita aqui no final, toda amarração de documento técnico, administrativo e operacional. Dependendo do equipamento, são muitos documentos, e é importante que você tenha uma forma de organizar a sua biblioteca técnica, se é que já não tem ela, tanto em hardware, em papel, folha, como também a biblioteca digital. Operação. Depois do treinamento, foi tudo confirmado, alguns equipamentos têm que ser medidos o desempenho, alguns equipamentos têm que ser calibrados. Então, todo esse acompanhamento desse processo é feito por um profissional da engenharia clínica. Hoje, tem uma tendência de ter alguns profissionais de engenharia clínica dedicados à expansão. Eles atuam só na expansão, não estão na operação. Eles estão preocupados com o crescimento do hospital, com a formação de uma rede, com um trabalho mais em larga escala, e é preciso dedicação exclusiva, porque é muito dinheiro, são muitos parâmetros técnicos, então, acaba tendo um engenheiro clínico de expansão, uma equipe de expansão. Esses documentos finais, onde dá o aceite formal no equipamento, começa a contar a garantia negociada no processo de compra, e ele começa a operar. Aí, o profissional da engenharia clínica começa a atuar na operação. Se ele tem contrato de manutenção ou não, isso é feito durante o processo de aquisição. E, sobre contratos, tem vários modelos que a gente pode escolher e negociar antes da compra. Então, hoje é isso. Falamos um pouquinho sobre como que é no Brasil o engenheiro clínico atuando nessa questão da instalação do equipamento. É de ponta a ponta. É uma equipe multidisciplinar. São vários tipos de engenheiro. São vários tipos de arquitetos. Arquitetos hospitalares, arquitetos de indústria que prestam serviço para o hospital, engenheiros civis, muitos engenheiros civis em várias áreas, engenheiros mecânicos na climatização, engenheiros eletricistas nos circuitos elétricos, e por aí vai. Então, hoje nós vimos a instalação do equipamento. É um quebra-cabeça. Informando que no dia 6 de abril nós vamos fazer um curso de engenharia clínica para estudantes, só para estudantes de qualquer área, inclusive de enfermagem, de radiologia, de medicina, porque com certeza tem algumas formas de se relacionar com as tecnologias. Elas estão mudando, os equipamentos estão mudando, e é importante entender como esse mercado opera para tirar proveito disso no exercício da sua profissão. Próxima aula nossa, outras tarefas dos profissionais de engenharia clínica e infraestrutura. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Legenda Adriana Zanotto